Márcio Martins afirma, representante do Citigroup teve reunião com Bahia em Salvador, Olá fã de esporte e do futebol, bem vindos a mais um vídeo, obrigado aos 1134 inscritos no canal, pessoal, o YouTube está negando a monetização do canal, já cumprimos os requisitos e ainda o canal não foi habilitado, alegando o YouTube vídeos repetidos, o que não procede, por isso, peço a sua ajuda se inscrevendo aos não inscritos para que nos incentive na divulgação de conteúdo e faça o YouTube nos habilitar, em vídeo postado no seu canal do YouTube, Márcio Martins advogado e radialista de Salvador, afirmou hoje 22 de março, que um representante legal do Citigroup no Brasil, esteve em Salvador tratando de minutas do contrato a ser firmado entre o Citigroup e o Sport Club Bahia, no vídeo, Martins afirma que o Bahia está realmente interessado em fechar é com o Citigroup, muito embora, possa ter havido outro ou outros grupos que sondaram, a negociação já está aberta mesmo é com o Citigroup, que possui uma vasta experiência desde 2013 no mercado do futebol, Márcio Martins, que no dia 8 de fevereiro já tinha informado sobre o interesse do Citigroup em fechar com o Bahia e consequentemente a adesão do clube a SAF, com informação da mesma fonte afirma, que a vinda deste representante aconteceu na semana passada e o negócio só não vai ser fechado, se houver alguma dívida do clube fora do que já tem sido acordado entre as partes. Fato que tem levado o Bahia a fazer amplo levantamento e acordos, inclusive recentes com o Banco Opportunity e a BWA, como já informou o presidente. Só que isso, ao que tudo indica, é para que não haja nenhuma surpresa quando as vias das negociações estiverem para serem concluídas dando margem ao negócio ser desfeito, asseverou Márcio Martins que, não há negociação do Bahia com outros grupos de investidores. De fato é o Citigroup que está adquirindo o futebol do Bahia através da SAF. O radialista tem se notabilizado com o assunto, e é mais uma informação sobre a negociação entre o Citigroup e o Bahia, que o mesmo traz e não tem sido contraditado pelo clube até o momento, pelo contrário, segundo já se sabe pelo próprio presidente Guilherme Belintani. Toda a questão será levada ao Conselho Deliberativo do clube nos próximos dias e posteriormente em alguns meses à Assembleia dos Sócios. Obrigado por assistir. Deixe o seu comentário e o seu like se você está de acordo com a SAF do Bahia. Até o próximo vídeo.